A Coreia do Norte lançou vários mísseis partindo de sua costa leste. É um novo desafio de Pyongyang à comunidade internacional. Os mísseis de curto alcance voaram cerca de 200 quilômetros a uma altitude de 2 quilômetros antes de caírem no mar do Japão, segundo o Ministério Sul-coreano. Segundo analistas, os disparos visam a exibir a variedade de mísseis norte-coreanos e sua precisão. Este foi o quinto teste de mísseis realizado pelo regime comunista nas últimas semanas, desafiando as advertências da Organização das Nações Unidas e as ameaças dos Estados Unidos quanto a uma possível resposta militar. Na última sexta-feira, o Conselho de Segurança da ONU adotou uma resolução proposta pelos Estados Unidos. O texto impunha novas sanções contra autoridades e entidades norte-coreanas. O texto impunha novas sanções contra autoridades e entidades norte-coreanas. O texto impunha novas sanções contra autoridades e entidades nacionais e entidades novas sanções.